Beleza galera, aqui é a Darley da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina. Hoje eu vou passar para vocês aqui algumas dicas do sistema de arrefecimento e isso aí serve para qualquer carro mais novo, viu galera. Os carros carburados já não são tão parecidos mais, aqui na oficina também eu não atendo tanto carro carburado, é bem difícil de atender. Mas os carros mais novos, todos eles trabalham dessa forma. Primeira coisa, você vai trabalhar no sistema de arrefecimento. O sistema de arrefecimento do seu carro, ele tem que estar com a proporção de aditivo entre 40% e 60% no máximo, não pode passar de 60% não, tá. Mas o ideal é ele ficar entre 40% e 50%. Mexi no sistema de arrefecimento, Darley, quanto que eu coloco de aditivo? A primeira vez você vai colocar acima do máximo dessa forma aí, beleza? Por que que vai colocar acima do máximo? Depois que você desligar o carro, passar aí 24 horas, no outro dia o carro ele vai esfriar e essa água vai baixar um pouquinho. E aí se precisar você pode completar com água desmineralizada ou fluido pronto uso. Bacana? Ah, bacana, Darley. E aí, vou mexer no sistema de arrefecimento na minha casa, dá para fazer isso? É complicado? Galera, é um pouco complicado, porque você vai precisar de algumas ferramentas, por exemplo. Se você for só trocar o fluido de freio do seu carro, fluido de freio do Ficambéi, né? Se você for somente trocar o fluido de arrefecimento do seu carro, você pode fazer um enxágue, se ele não tiver problema nenhum. Você faz um enxágue e troca o fluido. E aí você vai ter as opções, ou colocar ele, no caso da Ford, um concentrado ou um pronto uso. Bacana? Esse aqui já vem diluído na proporção de 40%, esse aqui vem concentrado 100% de aditivo. Ah, beleza. E aí, troquei o sistema de arrefecimento, troquei o fluido, o que vai precisar mais? Você vai precisar de um scanner para monitorar a temperatura do sistema de arrefecimento quando você ligar ele. E aqui eu estou fazendo essa monitoração. Bacana? Agora, pelo scanner, ele consegue ver quando que o eletroventilador está ligando e quando que ele está desligando. E qual que é a temperatura que está chegando no seu sistema de arrefecimento. Nesse caso aqui, ele está chegando a 100 graus e está baixando até 90. Aqui, ó. O mínimo e o máximo, 90 graus. Olha lá, chegou a 90, agora ele vai começar a esquentar de novo para trabalhar em uma temperatura operacional do sistema. Por que o carro tem que trabalhar quente dessa forma, galera? O carro que trabalha frio, ele vai trabalhar com folga nos componentes dele. A sonda lambda não vai trabalhar bacana. A relação ali, estequiométrica da sonda não vai ficar top. O big injetor pode jogar um pouco mais de combustível para o carro sempre tentar esquentar mais rápido. Então, tem vários fatores aí que atrapalham a injeção eletrônica, se caso o seu carro estiver trabalhando com a temperatura fria. Beleza? Tem alguns carros, por exemplo, quando você olha aqui, você deu a partida no carro, você vai olhar aqui no sensor de rotação. Quando você der a partida, por exemplo, na primeira partida do dia, que o carro está frio, você vai notar aqui que a rotação dele vai ficar alta. E quanto tempo que ele vai ficar alta? Talvez ele fique aí 30 segundos, talvez 1 minuto, talvez 2 minutos. Ele vai ficar alto um pouquinho porque o próprio sistema vai entender o seguinte. Puxa vida, esse carro está frio, ele não pode trabalhar frio, porque quanto mais folga tiver no sistema, porque as peças estão retraídas, mais ele vai desgastar. Então, ele precisa esquentar rápido. Vou jogar mais combustível. A rotação do carro sobe, ele esquenta um pouco mais rápido. Ele esquentando um pouco mais rápido, ele vai dilatar essas peças e o carro vai chegar ali na sua temperatura operacional e vai trabalhar com menos folga. Quanto menos folga tiver o carro, melhor. Bacana? Beleza. Ah, Darlene, bacana então. Já estou acompanhando aqui pelo scanner, já troquei o fluido de arrefecimento. O que mais tem de dica aí? Agora eu vou mostrar uma dica para vocês bacana. Isso aí é para quem roda no carro com o ar-condicionado ligado. Você tem um carro, anda com ele só com o ar-condicionado ligado, você deu a partida, o ar-condicionado já está ligado. Ele pode te enganar. Porque a temperatura do carro, ela pode cair muito, ela pode não chegar na temperatura operacional. Primeiro que o carro vai trabalhar quente, tá galera? Ele não vai chegar no limite ali, mas ele vai trabalhar quente. Mas ele, por exemplo, se tiver com algum problema de sensor de temperatura, uma possibilidade, ele não... Porque o eletroventilador vai ficar ligado direto e a temperatura do carro vai ficar fria. Vou fazer o seguinte aqui, 98 graus e o mínimo que chegou foi 90, né? Eu vou esperar ele armar o eletroventilador. Já está quase armando. Ele vai armar o eletroventilador. Quando ele chegar próximo de 90 graus aqui, quando eu tinha chegando aqui, 92, 93 e baixando a temperatura, eu vou ligar o ar-condicionado desse carro. E vocês vão ver que a temperatura dele vai baixar. Vai baixar aí para uns 85, talvez 80 e talvez até menos do que isso. Isso aí varia muito de carro para cá. Ó, 99 graus. O mínimo que está chegando é 90, hein? Vamos esperar ele armar o eletroventilador e ele vai começar a cair a temperatura. Esse aqui é macete, galera. Por isso, o importante é sempre testar o carro. Quanto que eu vou testar o carro? Você vai testar o que você puder e o que você conhecer de teste, você tem que executar. Quanto mais teste você fizer, menos o sistema tem já dado efeito. Ó, 100 graus, armou o eletroventilador. Essa temperatura vai começar a cair. Lembrando que o mínimo que está chegando é 90, né? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou arrumar o ar-condicionado. Vou botar o ar-condicionado aqui para cima. Vou colocar ele lá em cima, ó. E quanto que eu vou ligar nesse ar-condicionado? Vou deixar aqui, ó. Na velocidade 1. Para vocês verem que na velocidade 1, ele já vai fazer a diferença. Ó, a temperatura já caiu para 90 graus. Possivelmente ela vai cair mais do que isso. Ó, 89. Vai cair mais, ó. 88. Isso aí porque o ar-condicionado estando ligado, o eletroventilador ele não desliga, tá galera? Ele fica ligado direto praticamente também. Alguns carros ele fica intermitente. Ele arma, desarma, arma, desarma. Mas ele tende a esfriar também a temperatura do carro para poder resfriar o interior aqui. Carro que tem o ar-condicionado elétrico, eu nunca peguei nenhum aqui. Já ouvi dizer, viu galera? Possivelmente não vai acontecer esse problema. Mas carro que tem o ar-condicionado convencional, isso aqui acontece. Olha lá, 84 graus. Então o mínimo dele já caiu para 84. Então quanto? Aí ó, 83. Se você ligou o carro, deu a partida nele e o ar-condicionado já estiver ligado direto, isso aqui vai acontecer. Seu carro não vai esquentar o suficiente para te informar se o sensor de temperatura está bom, por exemplo. Aqui se ele estiver mostrando aqui 82, se ele estiver 72 ou se ele estiver 92, tanto faz. O carro não vai superaquecer, por exemplo. Mas aí vem a pegadinha. Talvez quando você chegue, por exemplo, em um local que está fazendo muito frio, você desliga o ar-condicionado. Ou por acaso, você desligou o ar-condicionado, seu carro pode vir e ferver. E você vai falar o seguinte, vai falar assim, Puxa vida, esse carro deu problema e você nunca vai se atentar que é por conta do ar-condicionado que ele não tinha dado problema antes. Ou se você emprestar o seu carro para alguém, que a pessoa não queira ficar com o ar-condicionado ligado, a pessoa pode desligar o ar-condicionado e o carro pode ferver quase que instantaneamente. Então o que vai te enganar é isso aqui, viu galera? Olha, agora começou a subir para 84, mas com o ar-condicionado ligado, dificilmente ele vai chegar a 100 graus de novo. Bacana? Olha, ele vai subir um pouco, mas não vai chegar a 100 graus. Beleza? Então fica atento a essas dicas aí, se você tem um carro que anda direto no ar-condicionado, de vez em quando tenta desligar ele para ver se vai dar problema nos sessões de temperatura. Se der problema nos sessões de temperatura, como você vai saber? O carro vai superaquecer, ele vai jogar água para fora, mas é melhor que você faça isso estando na sua casa, na garagem da sua casa, ou dentro de uma oficina mecânica, do que fazer isso aí em uma viagem, por exemplo. Se você estiver viajando, acontecer esse tipo de problema, talvez o seu carro pode nem andar mais. É uma possibilidade. Então o ideal é testar, testar o quanto for possível. E aí você vai ficar livre daqueles problemas que são os inesperados. Bacana? Fica essa dica para vocês aí, espero ter ajudado. Muitas pessoas já me perguntaram sobre isso aqui, por que o meu carro perdeu e agora não ferve mais? Às vezes é por conta disso. A pessoa ligou o ar-condicionado, desligou o ar-condicionado, o carro ferveu, depois ligou de novo, acabou o problema. O carro não dá problema mais. Ele é 86, 87 graus e vai ficar por aí durante muito tempo. Beleza? Um abraço para vocês aí, galera. E sempre, sempre que você puder, tente usar produtos originais. Sistema de arrefecimento. Se você colocou o da Motorcraft, qualquer lugar que você for, que tiver uma concessionária da Ford ou um revendedor de produtos da Ford, você quiser completar do seu sistema, você não vai misturar os aditivos. É muito melhor. Ah, Darlene, mas onde eu estou, não achei o produto da... Eu não sei se o meu é Ford, eu não sei se ele é da Paraflu, eu não sei se o que está aqui é da Volkswagen. Faz o seguinte, coloca água desmineralizada. Pelo sim, pelo não, é preferir você colocar água desmineralizada, leva até a oficina mecânica quando você puder e faça o serviço correto. Se misturar aditivo um com o outro, ele pode dar reação química e pode entupir o sistema de arrefecimento do seu carro. E aí, meus amigos, aí sim você vai ter um problema bem grave para poder resolver. Um grande abraço aí e até o próximo vídeo, hein?